Oi gente, eu vou fazer um vídeo de Mario Pony com Little Let's Shop, com Mario Pony e com Shopkin. Aqui são meus bonequinhos. Eu vou mostrar antes os bonequinhos que são os nomes. Aqui é a areia primeiro, aqui é o mar e aqui é a grama. Aí, esse eu vou dizer primeiro Little Let's Shop, que é esse, 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 não, esse não, esse, 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 eu quero passarinho aqui, sumiu, e chega. Agora o Mario Pony. Esse, 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 esse. Esse, 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 algum já viram um episódio da Apple Bloom, que é uma aluna nova, que é da família da Apple Jack. Ah, só já viram que é da família da Apple Jack, mas não viram um episódio da família da Apple Jack, ou viram. Alguns viram, alguns não viram. Vou mostrar aqui o de Mark de todos. Maçã cortada no meio. Um coração por volta de uma coroa. Esse é de uma, dos, das estrelas que caíam no chão pra fazer pedido, né? Essa aqui o de Mark é a de cantar, que a de, que a de relaxamento é a, é namorada do de cantor. Essa parece que é aquela chatinha que pegou o colar da, da Like Sparkle. Mas não é, é uma amiga que virou da Twilight Sparkle, que vive agora no castelo da Twilight Sparkle com ela e com as amigas dela. Esses que estão aqui nessa areia vão ir pra praia de noite. Eles estão esperando todos esses irem pra fora da, da água, né? Menos o golfinho e o tubarão, né? Porque eles vivem na água, menos esse também. Porque ele vive na água. Porque isso é água. Pelo menos, esse daqui brilha no escuro. Ele fica verde. Esse também. Né? Esses dois. Pelo menos, a Toa Like Sparkle que tá bem aqui, ó. Essa daqui, ó. Deixa eu te mostrar pra vocês. Essa também brilha no escuro. Eu não sei qual cor ela fica, mas ela fica azul escuro. Eu, eu se confundi. Né? Essas vezes brilha, eu acho. Porque um dia já brilhou o colar dela. E a coroa dela. Tem aqui o Timar. Tem essas peças. Agora, esse Shopkins parece um café. É, mas, é um Shopkins, que é um sorvete comprido. Um daqueles que fica um copinho comprido. E olha o mar que ele faz. Essa daqui, ó. E esse golfinho, ele é da ilha. Mas, ele vai pra ilha. Mas, ele vai pra ilha. E ele vai pro mar também. Olha que o Timarque dele. Aqui. A marca dele. Essa é uma daquelas largatixas que tem língua comprida. Que morde a gente. Esse é o Tubarão. Olha que o Timarque dele. De cupcake. Ele vai só desse tipo de cupcake. Olha que o Timarque dele aqui. E ele é do bem. Tem o golfinho. Essa é a... Essa é a... A... A Luna. E essa é a outra Luna. Essa é a Luna Má. E essa é a Luna do Bem. Olha, gente. Quero te dizer uma coisa. Essa daqui tava aqui deitada nesse mar, né? Aí, por isso fez essa marquinha aqui. E essas patinhas. Porque ela tava de lado. Deitada. Olha a marquinha desse gatinho. E ele desmonta. E esse é um daqueles bichos... Little Let's Shop. Que dá pra aparecer no nosso iPad. Nos... Nos... No jogo do Little Let's Shop. Aí a gente coloca a marquinha bem na frente do joguinho. E aí... Ele faz um show às vezes. Com todos os Little Let's Shop que existe. No jogo. E esse buraquinho é onde que se monta a forma daqui. Faz a gente rodar. Olha a maca desse e desse. Tchau, gente. Hoje foi um vídeo só pra mostrar os meus bichinhos que eu tenho. E dizer sobre as coisas, tá? Beijo, monstroassos e eletrizantes.